Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de cardápio para o dia das mães, uma ideia aí para vocês fazerem para a mamãe de vocês, para vocês mesmo, tá bom? Então nós vamos começar pelo frango, nós vamos fazer coxa e sobrecoxa assada, aqui eu já tenho adiantadinho aqui um quilo de coxa e sobrecoxa que eu temperei com um limão, um suco de um limão, quatro dentes de alho, pimenta do reino, sal temperado, que é um tempero completo que eu uso, né? E duas colheres de mostarda, somente isso. E aqui na minha assadeira, que está untada com um pouco de óleo, eu vou colocar aqui as minhas coxas e sobrecoxas. Ó, tá já, minha mão tá limpinha, tá bom, gente? Vou colocar elas aqui toda arrumadinha, aí vocês podem fazer mais, né? Se tiver mais pessoas na casa de vocês, claro, né? E eu temperei ela bem cedinho, mas para vocês aí, que vão ter um tempo maior, porque o preio estava congelado, gente, e aí vocês tempera de um dia para o outro, então, então é isso. Aí eu vou pegar aqui essa colher aqui e vou colocar um pouco do tempero em cima delas, ou aqui, eu nem vou colocar em cima, vou deixar aqui, ó, vou jogar esse tempero não, que é uma delícia, né? Ó, bem arrumadinha, aí vou colocar a maionese por cima, tá? Agora a gente vem, passa a maionese, é isso, olha só, maionese, aí a maionese aqui em cima é a gosto de vocês, tá bom? Meu forno já está pré-aquecendo a 200 graus. O que vocês estão achando da dica de hoje, tá gostando? Se você tá gostando, não esquece de deixar sua joinha, se inscrever no canal, se vocês não é inscrito, se você, né, não é inscrito, e também me siga no Instagram, tá bom? Ó, eu acho que assim já tá bom. A maionese deixa o frango bem suculento, tá bom? Então agora a gente vai cobrir com papel alumínio e levar no forno. Agora pega o papel alumínio, tampa bem, ó, tá bem fechadinho agora, vamos levar ao forno. Agora a gente vai fazer o nhoque, vai ter nhoque com molho de calabresa e bacon, então bora lá. Agora nós vamos fazer o molho, vou ligar o fogo, aí nós vamos usar aqui 100 gramas de bacon, já nem vou colocar a banhinha que eu sempre uso aqui, porque já, ele tá bem gordinho, ó. Agora eu vou deixar ele fritar e aí quando estiver no ponto a gente continua. Ó, já deu uma breve fritadinha aqui no nosso bacon, já tirei um pouco da gordura, agora vamos colocar aqui um molho de limita calabresa triturado. Vou dar uma fritadinha pra gente colocar o alho e a cebola, tá bom? Ó, vou colocar aqui três dentes de alho, deixa eu dar uma fritadinha nele aqui. Ó, já deu uma fritada no alho, vamos colocar a cebola. Ó, já deu uma fritadinha na cebola no alho, vamos colocar aqui dois sachês de molho de tomate, molho pronto de tomate. Vou colocar só um pouco de água aqui, pra dar uma apurada, né, no nosso molho, pegar o sabor da calabresa, tudo. Ó, cheiro verde, depois a gente coloca mais um pouco. Aí deixa eu pegar um negocinho aqui pra gente pôr também. Bem, está aqui quase acabando, acabando não, né, gente, já tá, acho que já até acabou. Um pouquinho de orégano, pimentinha do reino, ó, pimenta do reino. Aí eu não vou colocar sal no momento, ó, aqui, por causa da calabresa salgada, né, aí depois a gente coloca, corrige no final. E depois que estiver quase pronto, nós vamos colocar uns tomatinhos aqui, pra ele ficar inteirinho, pra ficar bem bonito a nossa receita. Ó, vamos deixar por enquanto assim. Agora nós vamos reservar esse molho e nós vamos preparar o nhoque. Então vamos lá. Ó, aqui nós temos 1,3 kg de batata cozida já, que eu cozinhei ela com casca, sem ser na pressão, no fogo normal, até ela ficar bem macia. Aí, cozinhou, eu descasquei ela quente ainda, tá bom, pessoal? É importante vocês descascarem ela quente, é um pouco difícil, mas dá, dá pra descascar, tá bom? Pra ela evaporar o mais, é, evaporar mais água possível dela, tá bom? E a melhor batata pra fazer nhoque é a Asterix, né, gente? Mas, como eu não comprei a Asterix, eu comprei a batata ingresa, fala? É, sei lá. Agora, vou colocar aqui, ó, um ovo. E queijo parmesão ralado. Aí vocês podem comprar um queijo que vocês quiserem, tá bom? Um parmesão. Quanto melhor parmesão, melhor fica o nhoque, né, gente? Tipo, sal a gosto. Vou misturar aqui, uma misturadinha. E agora, a gente vai acrescentar a farinha. Aqui eu tenho uma xícara e meia. É, a farinha é uma xícara por quilo de batata, tá bom? Só que aí vocês vão colocando aos poucos e vai vendo como que fica essa massa aqui do nhoque. Porque se você colocar muita farinha, né, o nhoque fica com gosto de farinha. Não fica nem um pouquinho com gosto de batata. Como eu tenho um quilo e trezentos de batata, quase um quilo e quatrocentos, eu vou colocar aqui mais ou menos uma xícara e meia. Aí eu vou dar uma misturadinha aqui e já vou pôr a mão, porque você tem que sentir a massa, tá? Ó, a minha aqui não vai muito não, pelo jeito. Agora, com a mão limpinha, a gente vai dar umas mexidinhas aqui. Depois a gente vai passar ela pro balcão e fazer as bolinhas. Olha, tá vendo? A batata não está tão encharcada, porque essa batata aqui, ela é mais difícil de fazer nhoque. O melhor é com a asterix, mas a asterix eu não sei nem quanto custa, gente, mas deve ser bem mais cara que essa, né? Ó, tá quase no ponto já. A hora que estiver no ponto aqui eu volto aí com vocês. Olha, gente, nossa massa de nhoque, ó. Ó aqui, ó, de uma xícara de farinha. Ainda tem aqui uma xícara e meia, né? Já tá já no ponto. E aí, ó, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, aqui já tem uma água já que está aqui fervendo, que eu vou colocar um pouquinho só de sal, né? Porque nossa massa já tem sal, pra nós começar a cozinhar ela. Só é o tempo de ferver que eu já volto. Aqui a massa já está boa, vou deixar até ela assim, ó. Que aí a gente já vai porcionando e... E, olha aí como ficou boa, gente. Ó. Então, aqui foi uma xícara mais... Mais um dedinho de xícara, sei lá. É aos poucos, tá? Ó, gente, agora a gente vai começar a fazer as cobrinhas. Eu já fiz uns ali, ó. Uns inhoquinhos. Aí nós vamos abrir uma cobrinha, né? Esticar uma cobrinha. Aí a grossura do inhoque é você que decide, tá bom? Aí vai fazendo assim, com a mão bem levinha em cima. Com um pouquinho de farinha que a gente fez aqui, ó. Polvilhadinha. E aí, aí a gente vai cortar, tá vendo? Ó. Você vem, corta e separa eles. Tá vendo? Aqui é simples, gente. Aí a gente vai separando eles. Com um pouquinho de farinha polvilhada. Se a faca sujar, aí você eslimpa. E volta a cortar de novo. E aí vai reservando, né? Pra gente cozinhar... Tudo. Aí eu vou reservando aqui, ó. Separadinho, tá bom? Não junto de outro. E aí eu vou fazer todas as bolinhas. E vou começar a cozinhar, tá? E aí a gente já volta. Ó, gente. Nosso molho tá quase pronto. Vamos colocar aqui um tomatinho. Nossa cheia de farinhazinha. Ó. Já tá... Já no ponto. Aí eu já vou desligar aqui. Aí o tomate vai dar uma murchadinha aqui mesmo no molho quente. Tá bom, gente? Ó, gente. Aí... Vamos deixar um pouco de molho aqui no fundo, né? Nosso refratário. Pra gente colocar o zinhoque, tá? Depois a gente coloca mais. E aí a água já está começando a ferver. Já tá fervendo, né, gente? Vamos colocar o zinhoque aqui dentro. Aí o ponto dele, que ele está cozido, a hora que ele sobe. Tá bom? Subiu, deixa uns 30... Nossa, eu coloquei a mão na água. 30 segundos e já tira ele, tá? A hora que ele subir, 30 segundinhos, já pode tirar. Olha aí, gente. Tá subindo... Ai, subindo, tá vendo? Subiu, aí vocês deixam uns 30 segundinhos aqui em cima. E já tira. Aí, ó. Quando ele sobe, é porque ele já está cozido. Tira o excesso da aguinha e coloca no molho. Olha que bonito, gente. Olha a sério. Encostei a concha no molho. Bom, uma concha... A concha não, mas madeira grande, né? Pra pegar o máximo de nhoque possível. Vamos deixar eles lá, né? Cozinhando, cozinhando. Aí. Que maravilha. Hum, gente do céu. Nhoque é uma delícia. Quem gosta de nhoque aí, fala pra mim. Ó, agora eu vou colocar mais bolinha. Quando ele estiver pronto, eu volto com vocês. Gente, terminamos nosso nhoque, ó. Todo trabalhado no molho. E agora, a gente vai colocar aqui em cima, queijo parmesão ralado. Nosso frango também, já tiramos o papel alumínio, tá bom? Depois de 45 minutos. Ó, vou colocar pouco. Dá vontade de colocar um monte, gente. Mas eu não vou colocar não, porque senão tem gente que não gosta, né? Ó, que lindo. Também pode ser mussarela, ou queijo, que você quiser. Vamos colocar um cheirinho verde, né? E vamos fazer agora um arroz. Um arroz bem gostoso. Olha que lindo, gente. Meu Deus. Ó, então agora vamos fazer o arroz. Aqui tem uma colher de banha. Se você quiser usar óleo, pode. Ou azeite. Aí vou colocar aqui dois dentes de alho. Vou colocar aqui meia cebola picada. Eu quero um arroz bem... A cebolada tá fritada. Chique no último. Agora eu vou deixar fritar bem essa cebola. E o alho já voltamos. Ó, a cebola tá bem fritinha. Muxinha. Agora eu vou colocar aqui uma cenoura raladinha. Vamos fazer o nosso arroz colorido, né? É laranjinha, né? Laranjinha. Se você quiser colocar ervilha, milho, azeitona... Fazer um arroz da grega também, pra acompanhar o almoço. Mas eu vou fazer só com cenoura, porque aqui em casa aí todo mundo come, né? Agora eu vou deixar ela dar uma refogadinha pra soltar a cor. E a gente já coloca o arroz. Ó, já fritamos a cenoura. Vamos colocar o arroz. Aqui tem cinco copinhos de arroz. Lavadinho. Já vamos colocar sal a gosto. Quantidade de arroz aí vocês quiserem aí na casa de vocês, tá? Cheiro verde. Vou fritar o arroz com essa cenoura agora. Olha só, já fritamos bem o arroz. Vamos colocar água. Água até cobrir dois dedos acima do arroz. O meu aqui precisa de mais um pouquinho. Ó, pronto. Aí conforme ele for cozinhando, se precisar de mais água, né? Que a gente nunca sabe, né? Aí a gente coloca. Já corrigiu o sal. Vamos deixar a panela semi-tampadinha. E eu vou lavar umas folhas de alface com a nossa saladinha, né? E a hora que estiver tudo pronto, a nossa franguinha já tá lá, ó. Quase prontinho. O nhoque também já está pronto, né? Já já eu volto então. Prontinho, gente. Almoço pronto. Delicioso. Olha só, nem ver como ficou o nosso almoço. Ó, a saladinha com cenoura ralada que nós vamos temperar depois. O frango. O frango, gente, eu tô ainda me acostumando com o forno elétrico. Tá bom? Quando repara que ele passou um pouquinho do dourado aí. O nosso nhoque maravilhoso. E o arroz com cenoura. Olha só que delícia. Então eu vou começar colocando aqui pelo arroz, né? Essa delícia. Eu gosto de um arrozinho bem molinho, vocês, gente. Eu gosto de meiduinho ou molinho? Aí eu vou vir aqui com o nhoque, ó. Minha mãe poderia experimentar, gente. Mas não, não, ela não está. Ela teve que resolver algumas coisas que só ela pode resolver, né? Mas ela foi de máscara, tudo bonitinho. Ó. Nossa, olha só, gente. Tudo bonitinho, não grudou nem nada. Agora eu vou pegar uma franga. Aqui. Deixa eu pegar um garfo, né? Uma franguinha. Vou colocar aqui. E aí eu vou colocar aqui no cantinho a salada, tá, gente? Olha como ficou o meu prato. Olha que almoço delicioso pro dia das mães. Né? Bem prático, né? Bem gostoso. E um copinho de coca. E agora eu vou experimentar. Vou começar pelo frango. O franguinho está bem crocante e maciozinho por dentro. Muito bom. Agora vamos provar o arrozinho junto com o nhoque. Hum. Nhoque levinho. Maravilhoso. Gente do céu. Hum. Hum. Amei, 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 amei tudo, gente. Tudo muito gostoso. Eu vou deixar a receita do nhoque, tá bom? Tudo certinho na descrição pra vocês, tá bom? Então, se você gostou dessa dica de hoje, deixa um joinha aqui pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Receitinhas com Amor no YouTube. Me siga no Instagram, no Facebook e na página. E um beijão pra cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E quero desejar pra todas as mães um feliz dia das mães. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus abençoe a minha mãe. A mãe de todas vocês. Vocês que são minha mãe. Que Deus abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau. Fui. Vamos comer agora. Ai, Deus do céu. Tchau, tchau.